E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pietra Mesquita aqui no Sport Boys pra te contar aí o que tá acontecendo com o Cruzeiro porque parece que o clube não tá aí no seu melhor momento, tá? O time tem passado por uma crise financeira há alguns anos e agora, ao que tudo indicava, eles tinham dado aquela respirada, aquela aliviada tinha visto aí aquela luz no fim do túnel mas acabaram de receber aí um processo do ex-jogador Joel e talvez terão que pagar aí um milhão de reais para o jogador Pois é, se você quer saber de tudo, se você quer ficar por dentro, saber detalhes vem comigo que eu vou te contar, bora! Bom, gente, não é novidade pra ninguém, né? Que o Cruzeiro aí segue trabalhando pra quitar as dívidas que foram feitas da gestão antiga do time Bom, pois é, a proposta dos dirigentes de agora é utilizar aí um imóvel do time pra resolver quitar essas dívidas aí Segundo o Globo Esporte, o objetivo de Sérgio Rodrigues é utilizar aí um imóvel que tá sendo usado como estacionamento pra quitar pelo menos uma parte das dívidas aí do clube E olha, segundo o Globo Esporte também a Raposa aí tem uma dívida de cerca de 2 milhões e 300 mil reais com a FIFA que vence logo em breve, tá? Dia 6 de agosto Pois é, e o time tava pensando aí que tinha visto uma luz no fim do túnel que tava tudo tranquilo, tava tudo se normalizando mas acabaram de receber um balde de água fria De acordo com o portal Fox Esporte nessa terça-feira, dia 14 o jogador Joel resolveu processar o time pedindo aí um milhão de reais Bom, o atacante, né? Vestiu a camisa aí do time 28 vezes marcou 4 gols e teve o seu contrato encerrado em junho de 2020 Mas o craque resolveu entrar aí na Justiça do Trabalho alegando que tinham diversos valores abertos quanto à quitação de dívidas entre ele e o time E olha, o jogador exige aí recebimento de salário 13º FGTS férias, gratificação de férias honorários, indenizações e multa com base aí nos artigos 467 e 477 da Consolidação da Lei do Trabalho Bom, diante disso, o valor total ficou aí em 1 milhão 337 mil e 40 reais que deverão ser pagos aí pelo clube Bom, considerado aí uma grande revelação Joel chegou nos solos mineiros em 2015 depois aí de se destacar no Londrina e Curitiba Mas, infelizmente, ele não teve aí o mesmo desempenho ao atuar na Toca da Raposa Bom, e com direito aí pertencente ao Cruzeiro ele chegou a ser emprestado para o Botafogo Paraná, Santos, Havaí e Marítimo Bom, e desde que chegou, né, o fim do contrato com o Cruzeiro Joel segue aí sem time e também sem detalhes de como vai ser aí o seu profissional daqui pra frente Bom, gente, é isso O nosso vídeo fica por aqui hoje Espero que vocês tenham gostado aí de saber sobre essas atualizações E, claro, não se esqueça se inscrevam no nosso canal segue a gente lá nas redes sociais arroba esporte bois que tá tendo lives aí bem legais e a gente se vê em breve Beijo, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.